Oi galera, tudo bem por aí? Voltei pra trazer mais informações do Atlético, mas antes deixa eu pedir pra vocês curtirem o vídeo, compartilhem e espalhem aquele sininho de alerta especial, porque se tiver vídeo novo vocês recebem as notificações e vamos se inscrever aqui no canal que tem muita informação do Furacão. Voltei agora pra falar que o Atlético vai ter mudanças drásticas pro jogo diante da equipe do Fortaleza nessa quarta-feira, oito da noite, na Liga Arena. Vamos por partes então. Cacá Zagueiro e Lucas Esquivel, lateral esquerdo, suspensos. Estão fora da partida pelo terceiro cartão amarelo. O Pablo com uma lesão muscular um pouco mais grave e Kaique Rocha também de fora do jogo em razão de lesões. O Pablo, como eu falei pra vocês, uma lesão um pouco mais grave no músculo posterior e o Kaique até tem uma pequena chance de jogar, mas realmente deve ficar ao menos de repouso pra essa partida, pra evitar uma situação de lesão um pouco mais grave. Ambos realizaram exames e os resultados ainda não saíram, mas a tendência é que realmente o Pablo fique de fora o restante da temporada de 2023 e o Kaique Rocha pelo menos aí um respiro vai ter que dar ao jogador também em razão de músculo posterior. Ambos com músculo posterior de problema. Bom, Coelho volta de suspensão e o Atlético deve inclusive mudar de esquema, viu? Diante até da ausência do Cacá suspenso, do Kaique que deve ficar de fora em razão de dores musculares, o Atlético deve voltar ao sistema com dois zagueiros. E com isso, lembrando, tudo ainda vai ser analisado amanhã pelo Wesley Carvalho. Eric pode pintar na lateral direita. Do lado esquerdo, vamos ver o que ele vai fazer, tem Vinícius Cauê à disposição pra um clássico 4-4-2, ou quem sabe continuar com a situação, pelo menos um dos lados de ala, né? Podendo ser o Canobi ou até mesmo o Coelho voltando pro setor, enfim. Vamos aguardar porque mudanças vão acontecer. Pra vaga de Pablo, função de centroavante, Luciana Riagada ou até mesmo o Rômulo, mas podendo sim o time jogar sem esse homem referência. Voltando, quem sabe aí, uma situação de Coelho e Canóbio no ataque. Enfim, vamos aguardar pra ver o que o Wesley Carvalho vai fazer. E ó, Alex Santana também pode pintar entre os titulares, viu? A gente vai ter a confirmação desse quebra-cabeças de Wesley após o treinamento de amanhã à tarde que acontece no CT do Caju. Mas realmente mudanças vão acontecer e essas que eu falei pra vocês aí, guardem, hein? Porque amanhã na escalação KTO elas devem acontecer, sim. Elenco Rubro Negro trabalha nessa tarde de amanhã no CT do Caju e concentra logo na sequência pro compromisso diante da equipe do Fortaleza. A bola rola a partir das oito da noite, claro que a gente acompanha todos os detalhes dessa partida. E vamos ver o que o Wesley vai fazer com relação à formação do time. Mas já dei a letra pra vocês aí. Mudanças sim vão acontecer praticamente em todos os setores do time. Beleza, gente? Obrigada pela companhia de vocês. E lembrando, hein? Aqui no canal da MV tem promoção pra vocês. Bora lá! Acessa optipure.com.br A creatina mais pura do Brasil é Paranaense. Tem cupom MV20 pra vocês. 20% de desconto pra você comprar a sua creatina. E a gente segue por aqui acompanhando tudo e mais um pouco do Furacão. Tchau! Tchau! Tchau!